Vai Nana! Vai Nana! Vai Nana! Presta atenção! É um saurinho! Vai! Vem! Aeeeeee! Vai Nana! Aeeeeee! Vai Nana! Vai! 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 Muito boa Nana! Muito boa Nana! Tenta de novo Marlene! Não é nada de mal! Vamos ver o resultado! Como está o resultado? Ah não! Você está ganhando! Quem está ganhando Nana? Viva Guilda! Ah! Eu que estou ganhando até agora! Quanto já tentei aqui? Meu senhor está com 58! Eu com 58, eu queria depois! É! 41! Ai que legal! É! Gente! Eu tenho que ir contra a gente! Eu tenho que ir para mim! Eu tenho que ir para mim! Vamos ver agora, aposto será atrás também. Ué, muito bom! Ele tá... E aí, você vai aí! Ah! Ah! Obrigado.